Fala Victor, tudo bom? Cara, a furação feita, agora a Floyd cabe aqui, mas nós temos um outro problema, vou mostrar pra você, tá? Peraí. Bom, a ponte tá aqui, ela entra agora aqui na cavidade, passa o cachimbo, só que essa parte aqui dos micro afinadores bate na madeira, tá vendo? Então eu recomendo a gente aumentar essa furação, porque se você quiser vir com a alavanca pro agudo, o micro afinador vai bater na madeira e vai limitar o quanto você consegue vir, tá? Mas o cachimbo passou, tudo tranquilo. Tá bom, meu? Vê aí e me fala, um abraço.